Demônio, é o capeta, ô demônio! Ô mano, por que que lançaram esse mapa, né velho? Podia ter deixado o jogo como tá, mano. Eu zudei esse mapa, velho. É, não, deixa ele lá no cenário, mano, com fumacinha. É, não, não. Vamos abrir o mapa aqui, vamos fazer o mapa mais crevado da história. Não, é, já que a gente não tem capacidade de desenhar um mapa novo, vamos colocar um mapa que tá pronto já a jogar pra esses idiotas ficarem se matando. Porra, na moral, o matchmaking desse jogo podia ter seleção de mapa, né? Podia ter. Podia, podia, podia. Ih, aí o chanzeira podia pegar o outro personagem, né chanzeira? Podia pegar o outro personagem, né, tô arrombado. Obrigado. Tô emocionado, mano. Iiiiiiii! 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 Vai, manda um beatbox aí, manda um beatbox aí. Quem votou pra escolher? Eu não vou expulsar não, gostei do maluco. Eu gostei dele, cê é pau no cu. Precisamos proteger o container biológico, notifique a sala. Manda um beatbox aí, manda um beatbox aí que eu vou mandar um rap pra cima dele. Não sei fazer beatbox, eu não curtei o ritmo. Ah, eu ia mandar, já tava até com a rima na cabeça aqui. Então manda aí, manda aí, manda aí, vai, coloca aí no celular, vai, vai, vai. Não, alguém tem que fazer o beatbox. Então não faz o que ele é bônus. O que ele tem que fazer o beatbox. Beat, beatbox, beatbox na boy, vem brigar comigo, beatbox, beatbox na boy, yeah, wow. Vai, faz o beatbox, deixa eu mandar rima. Faz aí, pega no celular uma base. Ah, pega no celular, pô, tia, pô, é só fazer um poupa, 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 poupa na porra do... Tu, tá, tá, tu, tá, tu, tá, tu, tá, tu, tá, tu, tá. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não dá, eu tenho o dedo pra isso não, filho. Tá mó chato. Tá mó rap legal, zó. Eu ia pegar 50 mil likes a porra do vídeo, só por causa do meu rap. Eu vou lançar um funk, mano. O funk vai chamar faz meu pau de cadeira. Vai chamar black cat. Vai chamar... A gente é muito, muito... A gente é muito irmãozinho. Vai ficar com inveja, vai falar alguma coisa ali. O que? Não! Ah, como esse cara sabia que eu tava ali? É hack. Mapa dixo. E assim, não tem um cluster aqui. Eu tinha que ficar recuado, a hora que eles quebrassem, não, que eu tinha que dar uma cara ali, burro. Ah, diga, 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 bye bye. Vou dizer, eles estavam nessa clarabóia aí, só que eles estavam em cima do prédio, mano. Ó, sombra, sombra, sombra. Você viu, né? Nossa, que bocaço. Boa. Ah, tá morto isso aqui já, pessoal. Ô, dona Lúcia, me desculpa aí, viu? É, tô falando de... é uma música pra nenê, tô falando de mamadeira. Hora de niná, né? É. Mano, por que esse mapa é tão ruim, velho? O cara consegue, mano. Nós conseguimos fazer o pior mapa do Brasil. Como é que os caras conseguem acertar em todos os mapas na hora de lançar o jogo? É porque pra lançar o jogo eles tiveram 3 anos, né, pra desenhar isso aqui. Eles fazem 5 dias, ó. Ah, o Fuzzy caiu, é um filho da puta. Volta aqui, seu capeta, eu vou aí no inferno te buscar. Calma, Bruno. Vai da baianada. Ah, eu tava sem bala no pente, Patifinho. Ainda bem que tem alguém pra salvar, né? Se não é alguém que quer salvar nós aí. Ah, mas eu queria... Alguém matou você lá. Alguém matou você lá. Ele falou, realmente, pessoal, eu acho que está na hora aí de tirar uma soneca. Uma boa noite a todos. Ai, não vai dormir, viado. Ah, agora com certeza. Ah, agora vai falar, ai, vou sim. Ai, pessoal, agora que eu percebi que eu gosto de sentar. Eita porra. Ele é muito bonitão. Viado, tá me dando calor, meu ar condicionado está sem um pino. A Gebra falou que se eu ligar e encharcar meu quarto de novo, ela vai comer o meu cu com um pepino cheio de areia. Mas nisso eu preciso ligar o ventilador. Não adianta, mano. Eu coloquei um potinho e ele lotou. Eu tô pensando em colocar uma bandeja, mas aí a bandeja também... Não, coloca numa bacia, traga aquelas bacias de dar banho em cachorro. Coloca uma bacia daqui. Não cabe, filho. Embaixo do ar. É? Não é. Essa bacia é gigante, mano. Tem uma bacia que cabe o grubo inteiro. Então, Mongo, mas não cabe embaixo do ar, né? Eu vou comprar uma bacia grande dessa pro blue também. Então põe uns panos embaixo, velho. Já cai secando. Pra ele tomar... O ruim com o buraco do bagulho é muito baixo, Drizzi. Entendeu? Tem sessão em 5 segundos. Então põe... faz um ralo. Faz um ralo. Faz um ralo dentro do quarto. Corta uma borracha e enfia lá, porra. Corta uma borracha e enfia lá, porra. Corta uma borracha e enfia lá, porra. Corta uma borracha e enfia no teu c***. Ai, não era bem isso. Ou era, né? É uma nova. É uma nova mulher. É uma esquerda pra Chefe. Ah não, é tudo está ali. Não, era uma notagem ms. Esse é o mesmo lugar que a gente ou não? Não né. Tem um escudo ali, mano. Tem um escudo ali, mano. O container biológico foi localizado. Ai, é lá na puta que te pariu. Tem cara andar de cima, hein. Tem andar de cima demais. Era aqui aonde, demônio? Para de roer a cadeira, filha da puta. Atividade inimiga. Forte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Costa aí, Delice. Ah, morri, mano. Atrás do container. Ah, demônio, mano. Essa. Ah, merda. Matei o X9, matei... Morri. O X9 é o Driz. Um tiro, um tiro mata. Pelo amor de Deus, um tiro certo. Nossa, jogando muito mal, velho. Esse mapa, ele é amaldiçoado pra mim. É incrível. Não consigo jogar nele, não, velho. Ô, teu cachorro morde a tua cadeira, Driz. Não, porque eu ensinei ele a não morder, meu cachorro. Ele é educado. Obrigado, Driz. Ali. Na hora que ele morde, eu falava Meu avô, sai daqui! O cachorro é educado, o Driz não. Mas, enfim. Não, mentira. Eu só... Quando ele vinha morder os bagulhos, eu só, tipo, tirava ele e já aprendia que ele não podia morder. Oferece um brinquedo. Pega um brinquedinho duro, uma garrafinha. Pega uma garrafinha de água. É, é uma garrafa pet pequena e dá pra ele. Dá pra ele na hora que ele... Nossa, meu cachorro adora a garrafa, mano. Caralho, meu cachorro adora a garrafa. É, eu gosto também, mano. Tem 15 garrafas lá pelo quarto aqui. Mas ele gosta só de garrafa pequena. A garrafa é muito grande e não... É, ele gosta de garrafinha de água daquelas de 500 e meio. Ah, esses dias eu comprei um... Um bagulho de leite de coco. Aí é uma garrafa mó pequenininha, mó gordinha. Puta que parede. Comeu a garrafa inteira, quase. Wow, diga 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 my boy. Será que neném é assim também, mano? Quando a gente tiver filho, vai poder dar uma... Em vez de comprar o Fisher Price pra ele, comprar umas garrafas só e... É, lógico. Tá morder? Filho, cachorro é bem mais difícil que beber. Beber é só você falar não, cala a boca, dá um tapa e já era. Vou pegar ele pelo pé e virar de ponta caramba. Pesaro, hein. Cachorro que é difícil. Cachorro a gente tem que dar amor e tal. Beber é foda-se. FBA preparado e apostas. O cara não sabe brincar, mano. Mas nem saber brincar, não saber cuidar de uma criança mesmo. Puta, eu fiz merda, eu fiz merda, eu fiz merda, eu fiz merda, eu fiz merda. Eu tô aqui fora onde tem uma janela pra entrar, pelo amor de Deus. Eu tinha que tirar uma janela embaixo e não teria uma janela aqui, gente. Nossa, Deus. Meu Deus, não tem janela, já dei a volta do mapa inteiro. Entra por aqui, ó. Aqui, Drill. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá cheio de gente aqui, tá cheio de gente aqui. Vai, 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 dá tempo, vai, dá tempo, vai, dá tempo. Ai, isso, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ai, escapei, caralho, boa. Caralho, dei a volta do mapa inteiro, tem um cara aqui, ó. Ai, quase sei, hein. Ai, quase sei, hein. Ah, filha da puta veio de Homem-Aranha, velho. Não, pode ser! Como eu odeio esse mapa. Ah, olha essa arma, quando eu tô com essa arma eu não mato ninguém, velho. Filha da puta mata todo mundo com esse demônio. Vai tomar no cu! Você saiu por essa porta aqui, né? É, ele tá na esquerda em cima do prédio. Vou até abrir o Clash aqui. Mano, todo cara, todo cara deixa muito meado, velho. O cara tá sem barra de vida, velho. Vai tomar no cu, mano. Ah, em cima ainda, mano. Que lixo, demora uma hora pra entrar, velho. Tem um em cima da Claraboya, tem um em cima da Claraboya ainda. Ah, tá. Marquei um bobão. Tem um dentro, olha, tem um dentro. Tem um no salão dos arcos ali. Ah, meu Deus do céu. Marquei, tinha um dentro aí. Tem dois ali onde eu marquei o último. Tem um em cima da casa ainda, idiota. Ah, 36 metros, é longe pra caralho. Tem um em cima da casa também, idiota, em cima da casa. Me dê onda. Eu tenho isso, maluco, aqui? É, entra no bilhete, mano. Tá vindo dois por dentro da casa, nofaxo. Acho que eu vi alguém na janela, nofaxo. Eu acho que não, nofaxo. Aqui, aqui, mano, nofaxo. Na sua esquerda tem um Black Beard entrando pela porta. Ele tá entrando na esquerdinha bem perto de você, mano. E aí mesmo, nofaxo, que ele vai. E aí, tu fizesse o fudeu. Levanta, levanta e mina na porta. Levanta e mina na porta. Não help aqui, não help aqui. Ele não teve visão de você, não, querido. Tenta vir pra cá. É o Black Beard aí, nofaxo. Ai, 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 ai. Ai, 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 tem medo. Olha, na hora que você tirou a cara. Ah tá, eu tinha visto o Alberto ali. Vamos lá, vamos comer esses malucos agora, vai. Cadê o Drizz, emocionado? Tô aqui, tô vendo os bagulhos lá. Não emociona o seu sorriso, Drizzão. Pega na minha tromba. Giromba. Não, a minha é tromba. Giromba é pequenininho. Ai, caralho, Giromba. Pô, Giromba é pequenininho? Pô, Giromba quer dizer que é pequenininho, né? Caralho, meu nome é agressivo do cara. Giromba, caralho. Caralho, Girombão da porra. Então, Neka, Neka é grande. Neka, Neka é grande. Neka, Neka. Neka, Nekinha. Pega aqui na minha Neka. Nossa, aqui, parece que tem uma buceta. Vai ser o que, mano? Só que parece que tem uma piroca grande. Pega aqui no meu mangiolo. Mangiolo! Mangiolo! O que que é mangiolo? É um velho italiano falando. Ah, que vergonha, mano. Pariu. Ai, mangiolo não parece que tem uma piroca grande? Não, parece que tem uma pizza aí no meio da perna. Melhor do que Neka, né? Não, Neka é só... Acho que Neka é o campeão. Neka é uma pornográfica, mano. Para! Neka é pornográfica onde, mano? Isso é mentira. Parece que é só meia piroca. Neka parece que é meia piroca. Nem parece piroca alguma, mano. Meia piroca. Pode ir pra sair do jeito nenhum. Graças a Deus! Todo mundo em casa. Nossa, ele mataram alguém a mim. Plantando carga. Eu tô aqui no objetivo, queridos. Ah, eles estão lá de cima Puta que pariu velho com modesto Só ele? Peguei Está lá embaixo? Não, em cima Nossa, ele estava muito cercado Caralho, só o Diniz me matou Me deu onda O seu sorriso, mozão Boa